Muito bem, eu sou o Lucas, e vocês pediram muito, então estou aqui de novo para jogar esse jogo aqui, Scary Picture, que é da professora que vai sair correndo atrás de mim, eu preciso fugir dela e completar as missões. A gente parou numa fase em que tinha que fazer um bolo de aniversário, fazer alguma troislagem com ela. Então vamos começar a jogar. Se você quer que essa série de games e desafios de gameplays continuem, deixa um like aí para eu saber, e se inscreve aqui no canal da Lucas do Games, que a gente está quase batendo um milhão de inscritos. Vai começar, olha. O objetivo do jogo está aqui. É aniversário dela, a gente tem que estragar o bolo dela. Na verdade, eu queria comer, porque eu estou cheio de fome. Bom, vamos começar o jogo. A gente tem que estragar o bolo de aniversário dela. Esse cadeado está aqui, mas agora vocês me falaram que eu não preciso ficar gastando meu dinheiro, porque tem um celeiro aqui com ferramentas, então eu vou entrar no celeiro aqui e vou pegar a ferramenta. Muito obrigado para vocês que comentam aí me ajudando, porque se não eu ia ficar pobre e acabar todo o meu dinheiro nesse jogo. Então, eu peguei a ferramenta e vou abrir a porta. Cabeça babá, que é uma professora barra diretora, a gente não sabe o que ela é. Se você sabe o que ela é, comenta aí, que eu não sei. Ué, não abre? Ah, peguei a ferramenta errada. Essa ferramenta não abre. Ih, meu Deus, a mulher já está aqui. Corre! Ih, só jogou um ovo em mim. Gente, ela me deu uma ovada. Não é nem meu aniversário, eu tenho uma ovada por quê? Ai! Vou esperar ela entrar em casa. Outra ovada? Ai, não vai ficar assim não, vem aqui. Vem aqui que isso não vai ficar assim não. Ih, tela trancou a porta. Como é que eu dou martelada nela? Tentei jogar, errei. Ai, ela vem, ela de novo. Caramba, a mulher vai ficar me dando ovada, cara. Vai embora. Boa, vambora, Lucas. Pega aqui o teu martelo. Ai, a mulher já está aqui. Ela está vindo aqui fora? O que ela está vindo fazer aqui, gente? Será o Benedito que ela não me deixa em paz? Eita, está vindo atrás de mim, ele me viu. Corre, Lucas. Corre, Lucas. Corre, Lucas. Eu espero que tenha como entrar aqui. Ih. Entra! Eu não consigo subir. Ai, perdi a minha energia, estou fraco. Cadê? Eu estou sem energia. Ih, perdi a minha energia. Preciso beber alguma coisa. Como é que recupera a energia nesse jogo, gente? Por que que eu não consigo beber? Gente, vai ser impossível jogar fraquinho assim, desse jeito. Olha, ela está vindo. Eu tenho que me matar. Ela vai me pegar. Minha bonequinha não está mais correndo. Tem que jogar de novo. Bom, vamos lá. O jogo começou agora para valer. É hora de acabar com o aniversário dessa bruxa. Cadê? Ah, ela já me viu. Já me viu, já me viu. Já vou correr. Vou invadir pela janela aqui, ó. Vamos lá. Começou, hein, galera. Perdi uma tela. Ainda bem que tem outra aqui. Vamos matar o bolo dela. Não, a professora está aqui em cima. Olha ela ali, ó. Não me vê, não me vê. Lalalalalala. Não me vê. Lalalalalala. Ai! Não, Lucas. Lucas! Ela está... Vai embora, moleque! Olha aqui, ó. Deixa eu dar martelada. Vai embora, minha filha. Vai embora. Ah, ela não vai aparecer aqui. O bolo está onde? Será que está na cozinha ainda? Acho que eu tenho que até a cozinha pegar o bolo. Não, não vai subir. Deixa ela ir embora. Deixa ela ir embora, galera. Deixa ela ir embora. Ah! Não, 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 não. Vou para a cozinha. Vou para a cozinha. Vou para a cozinha. Vou para a cozinha. Entrei. Fecha a porta, Lucas. Fecha a porta. Isso. Bom, cadê o bolo? O bolo era para estar aqui, gente. O que aconteceu com o bolo dela? Será que está na sala? Deixa ela subir de andar. Calma aí que ela está subindo. Olha, ela está aqui em cima, gente. Ela está aqui em cima. Ai, olha o bolo ali. Seria muito... Muita maldade o que comer o bolo dela. Ao invés de trolar ela. Vai embora, mulher. Ela está aqui em cima. Foi embora, foi embora, foi embora. Vai embora. Entra no quarto, entra no quarto. Entrou, entrou. É agora, hein? É agora, hein? Boa. O que eu faço agora? Corro. O que eu faço agora, gente? O que eu faço agora? Eu não sei. Coloquei. Vai explodir o bolo dela agora, não é isso? Nossa, uma rosquinha. Dá para comer? Ih, ela está aqui em cima, gente. Ela me viu? Sai, Lucas. Sai, 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 sai. Corre, corre que ela te viu. Vai lá comer o seu bolo. Vai lá comer o seu bolo. Está troslada. Vai lá comer o teu bolo. Pronto, pessoal. Ela está indo comer o bolo. É agora, hein? É agora, hein? Ela vai comer o bolo e vai ser troslada. O bolo vai explodir na cabeça dela. Ué? Por que não explodiu? Perdi? Por que o bolo não explodiu? Me ajudem! Esse jogo é muito difícil para mim. Bom, pessoal, vou sair correndo aqui. Ela vai entrar no quarto. Peguei o bolo dela. Peguei esse bolo aqui. Vou trocar a vela. Vou pegar essa fita. Vou colocar a fita aqui. Pronto, o bolo já está disfarçado. Agora eu só tenho que correr. Será que eu tenho que pegar esse bolo? Cadê ela? Ah, ela já está aqui já. Vou correr, vou correr, galera. Vou correr, vou correr, vou correr. Ela me viu. Vou sair da casa, vou sair da casa. Desculpa, tia. Ai, vamos ver se agora eu venço. Vamos ver se agora eu venço esse jogo. Fiz tudo certinho, tudo. Troquei a vela, disfarcei a vela, com a fita. Perdi de novo. Não aguento. Não sei mais o que fazer para ganhar esse jogo, gente. Ai, vai ter que ter a parte 50 desse jogo, porque eu não sei o que fazer. Vocês vão ter que botar aí nos comentários. Última tentativa. Bom, vamos lá, pessoal. Última chance para conseguir vencer esse jogo. Abre. Abriu. Vamos esperar ela entrar no cômodo. Entrou. Vamos lá. Aproveitar que ela está sentadinha vendo televisão. Vou pegar esse bolo. Vou pegar a fita azul dessa vez. Ah, ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo. Pega a fita azul. Vai, joga no bolo, joga no bolo, corre! Ai, ela me pegou, ela me pegou. Mas foi quase. Bom, vamos lá. Nossa última chance para trolar o aniversário dessa babá. Ela já me viu. Começamos bem nessa última chance, hein? Começamos muito bem. Desculpa, tia, desculpa. Caramba, ela vem até o final. Que susto que ela me deu. Sai daqui. Espera, embora. Bom, vamos nessa, pessoal. Essa última tentativa de... Trouxe lá o aniversário dessa professora. Olha, ela está subindo a escada. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Quando ela entrar naquela porta, eu vou sair correndo. Entra, entra, entra. Nossa, ela não entrou. Entra na outra porta. Não precisa que ela entre em uma porta. Entra, agora é a minha chance. Vamos lá, coloquei aqui. Esse bolo não me serve de nada. Joga fora o bolo. Eu quero esse bolo. Tem que pegar uma fita. Tem que pegar uma fita. Cadê a fita? Peguei a fita azul. Coloquei no bolo. Tem que conseguir colocar no bolo. Vai, bota no bolo, Lucas. Pronto. Está tudo certinho, gente. Não tem o que fazer. Está tudo certinho. Coloquei tudo. Tudo. Tudo que... Fiz tudo. Se eu não vencer agora, eu não sei. Se eu não vencer agora, eu desisto. Vou ter que esperar vocês comentarem aí como é que eu faço para ganhar. Eu fiz tudo certinho. Ai, eu ganhei. Ai, eu ganhei. Eu não acredito. Vai expul de tudo. Spod. Eu ganhei. Foi troilada. Foi troilada. Foi troilada. Aleluia. Aleluia. Eu venci. Gente, que sufoco. Nossa, finalmente saí dessa fase. Agora vamos para a fase de aranha. Eu tenho aracnofobia. O que tem que fazer nessa fase da aranha? Teach me the truth, man, for the other places, spiders, arms, frogs. Entendi nada, mas falaria não. Eu vou ter que colocar uma aranha no livro favorito dela. Ai, ai. Onde é que eu vou achar uma aranha nesse jogo? Bom, vou ter que ter uma dica. Tem que achar luvas para poder encontrar aranha. Não, meu Deus. Tem que achar uma aranha. Tem que achar uma aranha. Ah, tem uns quartos macabros lá em cima. Acho que talvez tenha alguma aranha. Nesses quartos assombrados aqui, ó. Nossa, que medo desse quarto. Isso aqui é banheiro. Acredito que tenha alguma aranha por aqui, ó. Olha. Achei que tem uma aranha aqui. Isso aqui é um museu. Tudo velho. Onde eu vou encontrar uma aranha, pessoal? Me ajudem. Comentem. Eu estou perdido. Nossa, ela tem uma banda de roda. Tá bom. Tenho que encontrar as luvas para poder achar a aranha. Workshop Room. Opa. Tem uma aranha aqui. Ah, achei a aranha. Agora eu preciso encontrar as luvas para pegar essa aranha. Tá no Workshop Room. O que seria um Workshop Room? Um escritório de trabalho, isso? Vamos procurar as luvas, galera. A babá está vindo atrás de mim já. Preciso encontrar as luvas. Alguém me ajuda. A babá está vindo atrás de mim. Olha ela ali. Preciso encontrar. Achei a luva. Achei a luva. Que maravilha. Agora... Opa, cadê a luva? Já estou com a luva? Já peguei a luva. Então agora eu tenho que achar a aranha. Que eu já achei. Achei a aranha primeiro que a luva. Corre, 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 corre. Ih, essa fase vai ser fácil. Essa fase vai ser moleza. Graças à ajuda de vocês. Então continue se inscrevendo aí no canal da Lucas Tung Games. Que daqui a pouco a aula vai começar. Olha que aranha aqui, ó. Como é que eu pego ela? Ai, que nervoso. Eu tenho arachnofobia. Ai, eu vou pegar a aranha. Peguei a aranha. Agora tem que ir lá no livro dela. Onde é que está o livro dela? Caramba, olha que aranha horrorosa. Nossa, parece o Homem-Aranha. Agora tem que achar o livro dela. O livro dela acho que estava lá embaixo. Vou tentar achar o livro dela. Só que ela está entrando na casa. Vou tentar achar o livro dela. O livro dela está na mesa. Ai, ela está vindo para cá. Ai, ela está vindo para cá. Foge, Lucas. Olha ela lá. Ai, me viu. Me viu, me viu, me viu. Deu ruim. Corre, Lucas. Ai, ai, ela está aqui. Desculpa, tia. Foge. Lucas, sai daí. Sai daí. Eu estou preso. Ai, consegui. Finalmente. Ai, que de cara com ela. Não é possível isso? Mas que jogo agoniante. Eu vou ter um infarto daqui a pouco aqui, jogando isso. E a aula já vai começar. Para você daqui a pouco me chamar aqui. Ah, ela está ali, olha. Vai embora, babá. Vai embora. Professora, diretora, não sei o que você é. Vai embora. Tem que ir lá botar aranha no teu livro. O livro está em cima da mesa. É aquele livro ali, olha. É esse livro aqui, olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é a hora, hein. Agora é a hora, hein. Ela está andando. Ih, ela foi lá fora. Ih, aí tu vai se dar mal. Aí tu vai se dar mal. Foi lá fora, vai se dar mal. Cadê o livro? Aqui, o livro aqui, olha. Botei a aranhazinha. Agora, então, vou dar de cara com ela. Ai, 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 ai. Preciso correr e me esconder. Preciso me esconder, preciso me esconder. Dei a volta, olha. Olé! Olé! Ela está ali, olha. Olé! Vai lá pegar seu livro. Vai lá pegar seu livro. Mas não vai pegar o livro dela? Será que eu boto no livro certo, gente? Ah, então acho que eu botei no livro errado. O livro dela, será que é esse aqui? Ai, botei no livro errado. Ah, perdi! Ai! Achei que ia vencer, que ia ser fácil. Esse jogo é muito troislador. Fui troisla ela e fui troislado. Beleza. Vamos lá, vamos encontrar o livro dela. Olha. Agora eu vou ver. O livro dela está nesse quarto aqui, olha. Que ela está vendo TV. Esse é o livro favorito dela. É aí que eu tenho que colocar. Beleza. Bom, vamos nós de novo pegar a luva. Dessa vez eu vou rapidinho. Dessa vez eu estou sagaz, olha. Eu vou por aqui para ela não me ver. Galera, dessa vez eu tenho que ir logo para começar a aula. Preciso terminar antes que a aula comece. Preciso pelo menos sair dessa fase, antes que a aula comece. Vamos lá, Lucas. Preciso encontrar. Preciso encontrar a luva. Primeiro a luva. Achei a luva. Boa. Agora corre para a aranha. Corre para a aranha. Corre para a aranha. Tudo isso vocês já sabem. Eu só quero passar de fase, gente, antes que a aula comece. É só isso. Vai, 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 vai. Cadê a aranha? Cadê a aranha? Achei a aranha. Boa. Peguei a aranha. A aranha é bonitinha, né, cara? Eu queria aquela aranha de estimação. Igual a essa, peluda. Vamos acertar agora o quarto. Está na bolsinha, ainda bem. É aqui. Esse é o livro dela. Esse é o livro dela. Agora tu está troislada. Agora tu está troislada. Vou até fechar a janela. Agora tu está troislada. Agora tu foi troislada. Vai pegar o livro com a aranha. Com a aranha. Ela está indo ler o livrinho dela, tadinho. A gente também é malvado, né? A gente está trabalhando a leitura da vovó. Vai lá, vai lá ler. Vou ficar olhando aqui, daqui, ó. Ih, olha ela ali, ó. Ela ali, galera. Ela vai entrar aqui. Cadê ela? Errei o livro de novo. Errei o livro de novo. Errei de novo. De novo, quebrei a cara. De novo. Eu me achei esperto e quebrei a minha cara. Não é possível, cara. Esse jogo eu vou troislar as pessoas. Eu que sou troislado nesse jogo. Não é possível. Não é possível. O que acontece nesse jogo, cara? Ela é mais esperta do que eu. Eu estou perdendo para um jogo. Vamos lá, mais uma vez. Tentar. Ó, vocês me deram uma dica na última gameplay. Vocês falaram que a chave fica embaixo do tapete, ó. Graças à dica de vocês, eu consegui abrir a porta. O que ela vai fazer? Ah, tu vai sentar? Para, tia. Se é hora de sentar e relaxar, eu tenho que vencer o jogo. Vai, eu tenho que subir de... Eu tenho que ir para outro andar. Mas a tia tem que deixar eu ir. Ó, ela está aqui, bem pertinho de mim. Olha ela ali. Oi. Não me pega, não me pega. Não, 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 não me pega. Tchau, tia. Fui. Sim. O quarto é esse aqui, eu acho, ó. Ela já está indo ler? Já perdi? Não é possível. Esse é o quarto. Esse é o livro. Beleza. Agora a gente tem a localização do livro. E agora a gente ganha. Corre, Lucas, corre, Lucas, corre, Lucas. Vamos lá. Mesmo esquema de sempre. Primeiro a luva. Eu jogo, vocês jogam comigo. Continua se inscrevendo aí no canal da Lucas Poo. Games. Peguei a luva. Olha lá, está dormindo, cara. Sai desse quarto que eu vou botar a aranha aí, que tem que sair para poder botar a aranha, tia. Vai, 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 corre, Lucas. Corre. Gente, a aula vai começar daqui a pouco, vocês não estão entendendo. É aula de educação física, futebol. Estou até com o uniforme de educação física. Peguei a aranha. Bora, cadê a tia? Cadê ela, gente? Vamos lá. Esse aqui é o quarto dela. Aqui, olha, achei. Vou colocar a aranha no livro. Pronto! Agora corre, Lucas. Cadê ela? Vai agora. Vai lá ler seu livrinho agora. Vai, vai ler seu livrinho. Vai. Vai ler. Vai ler. Não gosta de ler? Não quer ser puta? Vai ler. Vai. Isso, senta agora e meia. Isso. Venci, patrão de lá. Caramba, a aranha agarrou os olhos dela, no cu, nariz, a boca. Ele engoliu a aranha. Mais uma missão continua com o sucesso. Continua se inscrevendo no canal da LucasTumGames. Deixa o like se vocês querem a parte 50 dessa gameplay aqui. Eu adoro esse jogo. E a gente joga junto. A gente aprende a jogar esse jogo junto. Continua se inscrevendo aí. Eu vou para a aula de educação física que já está me esperando. Valeu!